Nós costumávamos olhar para o céu e imaginar qual seria nosso lugar entre as estrelas. Agora olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar no meio da poeira. Acionando o motor principal. Dez segundos para lançamento. Temos que aceitar a realidade de que nada no nosso sistema solar poderá nos ajudar. Nove. Eu tenho filhos, professor. Quanto tempo eu ficaria fora? Oito. Eu só peço que confie em mim. Sete. Murphy. Tem que falar comigo, Murphy. Seis. Quero resolver isso antes de partir. Você nem sabe quando vai voltar. Cinco. Motor principal acionado. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Não. Quatro. Quando se tem um filho. Três. Uma coisa fica muito clara. Dois. Ter a certeza de que seus filhos vão estar em segurança. Um. Eu vou voltar. Quando? Eu te amo para sempre. mundos potencialmente habitáveis estão ao nosso alcance. Isso pode impedir a nossa extinção. Vamos lá. Não pode pensar só na sua família, há um contexto maior. Eu estou pensando em minha família e em milhões de outras famílias. Talvez a gente tenha passado tempo demais tentando resolver isso na teoria. O amor é a única coisa que transcende tempo e espaço. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria. 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 Contra a luz que desventura. Não vou conseguir. Você vai sim. Vamos encontrar um jeito. Sempre encontramos. Vamos lá. Obrigado.